E agora você vem mentindo só pra magoar E me diz que tem alguém na sua vida E por mais que você diga que não sente mais amor Quando eu passo o mau humor, você me pede amor É mentira, é mentira, é mentira você gosta só de mim É mentira, é mentira É mentira, você gosta só de mim Você briga, sai dizendo que já não estou com nada Que tem outro na parada pra tomar o meu já Eu sorrindo já conheço esse seu papo furado Já não fico espantado com seu jeito de falar É mentira, é mentira É mentira, você gosta só de mim É mentira, é mentira É mentira, você gosta só de mim Você briga, sai dizendo que já não estou com nada E tem outro na parada pra tomar o meu já Eu sorrindo já conheço esse seu papo furado Já não fico espantado com seu jeito de falar É mentira, é mentira É mentira, você gosta só de mim É mentira, é mentira É mentira, você gosta só de mim É mentira, você gosta só de mim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma